Vou falar um pouco sobre pneus Algumas dicas que podem ajudar na hora de você colocar o pneu Até mesmo para identificar alguns problemas Pelo fato da instalação do pneu ou tipo de pneu Que pode estar te prejudicando no dia a dia Vocês sabiam que existem três tipos de pneus? Não estou falando da medida do pneu, do aro do pneu Estou falando de tipos de pneus Pois é Nós temos três tipos de pneus Nós temos o assimétrico Nós temos o simétrico E nós temos o unidirecional Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois é Eu vou mostrar um pouquinho para vocês Na verdade eu vou mostrar dois pneus aqui Dentre esses três E o terceiro você já vai entender a diferença E vai ajudar bastante para vocês Eu também vou dar algumas dicas sobre tamanhos Como ver também A data do pneu Isso vai ajudar bastante para quem quer comprar um carro E o carro usado E não sabe também como que ele funciona No sentido de Será que esse carro está com essa quilometragem? Será que esse carro rodou tudo isso? Será que esse carro já... Porque às vezes o pessoal adultera a quilometragem do carro E fala que o carro tem uma quilometragem muito baixa E você não sabe identificar de fato Porque às vezes tem um carro que são muito bons Em termos de conservação Só que o cara já rodou bastante Ele vai até a quilometragem do carro E você acaba caindo Porque você viu o estado do carro bem conservado E nem se identificou essa questão Eu vou mostrar para vocês Que vocês também tem mais uma possibilidade de verificar isso Através do pneu Vamos lá? Bom Primeiramente Eu vou falar um pouco do pneu Unidirecional Ele tem um único sentido Ou seja Na hora que ele for rodar Ele tem que rodar somente naquele sentido Ele não pode fazer o sentido contrário Então todos os quatro pneus do carro Tem que estar com a direção correta Porque ele tem um desenho próprio Para rodar naquela direção E se você modificar Se você inverte a direção O pneu vai ter um desgaste prematuro Não vai ter uma aderência muito boa na pista Ele vai derrapar Pode cantar pneu Uma velocidade muito baixa Passando em lambada, por exemplo E isso que é importante no unidirecional O pneu simétrico, gente É um pneu bem comum Ele é mais barato, inclusive Em termos de assimétrico E unidirecional Porque o desenho dele é padrão Ou seja Ele pode ser colocado Em qualquer posição Porque o pneu já tem O desenho dele Já é próprio para isso Não tem nenhum problema quanto a isso E temos o assimétrico O assimétrico Ele é mais novo Ele tem uma tecnologia melhor E ele tem apenas um lado Que você tem que colocar Ele tem um lado certo É diferente do unidirecional O unidirecional Ele tem uma direção Para ser rodado O assimétrico Ele tem uma posição Um lado para ser colocado E como é que você identifica isso? Porque nem todos os pneus Tem os mesmos desenhos No caso de assimétrico Eu vou mostrar para vocês aqui Ele é um pneu unidirecional E como é que eu descubro isso no pneu? Aqui, ó Esse pneu direcional Ele vai ter Essa descrição aqui Rotation Tá vendo que ele está botando Uma setinha para lá Então essa é a direção Que o pneu tem que rodar O pneu não pode ser colocado Para rodar ao contrário Porque vai te gerar Um desgaste prematuro dele E vai te prejudicar Em uma curva Em uma frenagem Isso não vai ser muito bom Então Pode estar assim em inglês Pode estar esquerda Direita Pode estar também Rotação em português Pode estar em left e right O pneu direcional Só para vocês verem O desenho é assim Tá Então ele tem esse desenho aqui Tá vendo que a direção dele Já é própria pra você ver Ele não pode rodar desse jeito Ele tem que rodar aqui No caso dessa rotação dele E esse é o pneu unidirecional Eu tenho aqui um outro pneu Esse pneu aqui Ele é assimétrico Como é que eu identifico o assimétrico? O lado certo Lembra que eu falei Que o assimétrico Ele tem o lado certo Para ser colocado Ele não pode ser colocado Por exemplo Aqui tá desse lado Eu não posso colocar Desse lado nessa roda Inverter ele Não É pra colocar na roda Ele tem aqui Deixa eu só identificar Aqui gente Tá de ponta cabeça Mas acho que vocês vão conseguir enxergar Tá vendo aqui? Tá outside Ou seja O lado de fora No lado de cá do pneu No lado de trás dele Aqui na parte de dentro do carro Vai tá escrito inside Então Esse é o lado correto do pneu Se o pneu tiver com o lado de lá Tá errado Então pode estar também Além de outside Pode estar Lado de fora Dentro Né? Basicamente esses nomes Procurem sempre o nome assim Que nesse sentido Que vocês vão identificar O lado correto do pneu Tem muito É Mecânico Borracheiro Que Fazem as trocas dos pneus Mas nem observam esse detalhe Tá? Então isso acontece muito E aí o cara tá rodando com o carro O carro começa a cantar pneu Em baixa velocidade Passa uma lombada E o carro tá cantando pneu Pessoal Isso aí é mal É Pneu invertido Lado invertido do pneu Se o pneu for É Unidirecional Pode estar com Ele tá com a setinha pra cá Mas tá rolando pra cá Então tá errado Ou no caso aqui Ele pode ser o assimétrico Ele tá com o lado de dentro Encaixado como se fosse o lado de fora Uma outra dica Essa medida aqui O 9555 Corresponde ao que gente? O 95 Corresponde a essa parte aqui do pneu Ou seja É a largura aqui né Do pneu Esse 5555 é essa altura do pneu Tá? Então quanto maior for esse número Maior vai ser essa Altura do pneu Quanto maior for esse número Mais largo vai ser esse pneu Então é um detalhe importante Uma outra dica pessoal Que eu quero mostrar pra vocês Que é muito interessante E aquilo que vai ajudar Na hora de você comprar um carro Se você quer comprar um carro semi novo E principalmente quando você acha Um carro de baixo quilometragem Não sabe se realmente aquilo lá Se não te enganando Vou mostrar pra vocês aqui Todo o pneu gente Vai ter uma numeração Que corresponde Semana que foi fabricado o pneu E o ano do pneu E esse conjunto de números É de 4 dígitos Então por aí você vai identificar Por exemplo Esse da Michelon aqui Eu comprei ele Em agosto de 2015 Tá vendo essa numeração aqui 2715 Essa numeração significa o que gente? Esse pneu foi fabricado Na 27ª semana Do ano de 2015 Quando vocês forem adquirir um veículo E principalmente É lógico Não vai valer pra aqueles pneus Que falam que Aqueles caras que já tem Um carro que tá vendendo Que já tem uma quilometragem alta Que já deu tempo de Trocar o pneu Já deu o desgaste dele E tudo bem Mas quando você achar um carro 10 mil quilômetros rodados 15 mil 20 mil quilômetros rodados O pneu não foi substituído Então você sempre vai olhar Não só aqui no pneu Se ele tá bem Se ele tem o TWI aqui aparecendo Mas você vai olhar Principalmente aqui Aqui você descobre Se o carro realmente Ele tá com Com aquela quilometragem Porque assim Se foram os 4 pneus Pneus iguais E Aqui tiver Uma data diferente Do ano do carro Que foi fabricado Pessoal Já desconfia aí Porque O que o cara fez Pra poder trocar o pneu Se o carro não foi rodado Tanto tempo Por que foi trocado o pneu então Né Se não for por estourada Esse em um pneu específico Que deu problema Mas se for os 4 pneus Né Ou se tiver um com essa Com uma numeração desse tipo E o outro tiver com outra numeração A pessoa pode desconfiar Provavelmente o pneu O carro pode estar Com uma quilometragem diferente E é isso pessoal Essas foram as dicas Que eu queria dar pra vocês Espero terem ajudado vocês E Logo logo postaremos mais vídeos Curta aí o nosso O nosso canal Se você gostou Se você não gostou também Curta do mesmo jeito Pra nos ajudar E Mande comentários Mande perguntas Eu não sou expert Mas A gente tenta resolver as questões E assim a gente se ajudar Um grande abraço Até mais